Acabou a nossa mordomia, né amor? É, a alegria de pobre dura pouco Né, maninha? Ah, maninha, toda de vinho Chiquém, né? Que é isso, de óculos Ah, a velha é uma bandida mesmo Olha a bagunça E eu, também tem que me aparecer, né gente? Olha o fazendão aí do... Eu, 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 eu Vizinha que pode, só fazenda E a apoiada que tava ali atrás Tá dando 200 cabeças de gado Só de começo Só a ponto de abate Só tem esse posto aqui Vamos passar no posto Colocar gasolina Vem pra lá Olha, nós... É... 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 Tá... 2,54 Amém? É... 2,54 Amém? Amém? É...